Oi, 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 oi Você é uma mamadeira porque o bando é o bicho Amiga é pra isso e uma nunca mandou na outra Se for pra acertar, a sua seta se for pra mama A sua é cai de boca, se for pra acertar A sua seta se for pra mama, a sua cai de boca Mais uma do Titi E aí, caralho Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o bravo, DJ Bruno em PZS Então começa a mamar Vem mamar, vem mamar, neném Então começa a mamar Vem mamar, vem mamar, neném O VN vai mandar, o VN vai mandar 4 por 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mama, eu e os amigos Você é uma mamadeira porque o bando é o bicho Você é uma mamadeira porque o bando é o bicho Mama, eu e os amigos Amiga é pra isso e uma nunca mandou na outra Amiga é pra isso e uma nunca mandou na outra Se for pra acertar, a sua seta se for pra mama A sua é cai de boca, se for pra acertar A sua seta se for pra mama, a sua cai de boca Mais uma do Titi, mais uma do Titi E caralho Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o bravo, DJ Bruno em PZS